Considerando a solução do sistema linear, então estaria o sisteminha com duas equações, sabendo que o valor de x e o valor de y, isso aqui é importantíssimo, o valor de x e o valor de y são respectivamente o primeiro termo e a razão de uma progressão geométrica. Então, o quinto termo dessa PGE, aí já vai entrar o método MPP na solução desse sisteminha. Sistema 2x2 com solução, qual é o nome do macete? Método Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Isso aí. Já vou colocar aqui. Vamos lá, bota aí, Mulher Maravilha. E qual é o bizu, né? Quem não tem nada é 1. Na hora que você montar o sistema, tu já coloca um do lado, né? Exatamente. E quem você decidir encontrar, a letra tem que estar na frente. A gente vai decidir encontrar o x, o x na frente. Vai decidir o fluxo, né? Se a gente quisesse o y, eu vou botar o y pra frente. Mas aí, o conselho, né? É, nesse caso aí, já vai direto, que a questão deu e vai pra cima deles. Vamos lá, 2x mais y, não é isso? Então, subidência, o que é que é? É 1y. Isso. Só 7. Tô colocando aqui grande. Exatamente. Pra como rolar, Mulher Maravilha, se ligar aí. Vamos lá. Aqui é o x mais 2y. Vamos lá, 1x, né? Exatamente. Mais 2y igual a 8. Não é isso? Esse é o métodozinho pra você se ligar. E o que é a Mulher Maravilha? É isso aqui, cara. É o símbolozinho dela. O símbolozinho dela. Não parece o símbolo da Mulher Maravilha? É isso aí. Por isso que é a macete da Mulher Maravilha, porque a multiplicação, o macete, a pontinha que a gente vai fazer, né, Marcão? Exatamente. Vai ficar exatamente assim. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Tudo. Vou fazer aqui a Mulher Maravilha. X, sempre tu vai. Eu quero o x, tu vai botar. Antes de fazer a Mulher Maravilha. Sempre quem tá na frente. X igual, vai fazer um traço, menos em cima, menos embaixo. Aí, vamos lá. Ele colocou de azul e vermelho. Eu vou seguir ali pra você ver a Mulher Maravilha. Vermelho, primeiro. Vamos lá. Vou passo a passo. Puxei aqui. Vamos lá. 2, aí tu multiplica. 2 vezes 2. Dá quanto? 2. Terminou embaixo, 4. 4. Terminou embaixo, fica embaixo, né, Marcão? Já tá na posição da parada aqui, ó. 2 vezes 2, 4. É essa posição. Acabou. Essa é a posição. 2 vezes 2, 4. Terminou embaixo, fica embaixo. Quem vai, olha lá, vai subir, ó. Desceu. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Subiu. 2 vezes 7. 14. Em cima, né? 2 vezes 7, 14 em cima. Show? Exatamente. Repetindo, Renato. Vamos, vamos, vamos lá. Porque, realmente, o cara fica confuso mesmo. É, primeira vez, né? Primeira vez com a Mulher Maravilha. A gente fica nervosa. Da Mulher Maravilha. Renato até colocou ali, ó. Primeira parte é o que tá de vermelho, não é isso? Exatamente. A gente vai aplicar. Terminou embaixo, fica embaixo. Terminou em cima, fica em cima. Já tá na posição. Vamos lá. Vou puxar aqui, ó. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 4. Terminou embaixo. Já cai na posição. Embaixo e aqui. Atrás. Agora eu vou subir, ó. 2 vezes 7. 14. Terminou em cima, fica em cima. Show? Exatamente. Começando do final, não é isso? Sempre. Vamos lá. Já cai certo. Já cai certo. Embaixo, dá o de trás. Isso aí. O primeiro, dá o de trás. E o segundo, cálculo, dá o da frente. Vamos lá. Vamos lá. Agora de azul. 8 vezes 1. Caiu em cima, ó. Terminou em cima, fica em cima. 8. 1 vezes 1. 1 embaixo. Acabou. Olha aí, mulher maravilha. Mulher maravilha, tá aí. Ah, tio Renato, nesse sistema 2 por 2 dá sempre certo? Sempre certo. Se tiver solução, se não tiver solução, nenhum metro vai dar certo. Tá? Exatamente. Agora é só fazer a conta. 8 menos 14 é menos 6. 1 menos 4 é menos 3. Isso é fundamental, a regrinha dos sinais. Regrinha dos sinais. Vou aproveitar até aqui, né? Vamos lá. Vamos lá fazer o convite pro cara. Matemática básica pra passar. O curso matemática básica pra passar. Quando eu venho essas pontinhas do mal, a gente até deu um macete. Não, multiplicação... Não, foi. Já deu, já deu, já deu. Foi, já deu. A divisão já foi. Já foi. Mas deixa o cara ver. É, lá no YouTube, nosso canal tem o curso matemática básica pra passar. Toda a base da matemática com o método MPP. Olha que sensacional. Todas as sextas-feiras vai rolar esse pagode. Claro, fique atento à programação, né? Que pode acontecer algum imprevisto, né? A gente vai estar sempre divulgando. Menos 6... Menos com menos dá mais. Vai dar 2. Então, o valor de chance é 2. Só que lembrando, achamos aqui o valor de X. Que é o primeiro termo, é o A1 da PGA. Exatamente. Agora tem que achar o valor de Y. Tanto faz. Você pode substituir na primeira ou na segunda, mas substitui na primeira. Não é 2X mais Y igual a 7? Então vai ficar 2 vezes 2 mais Y igual a 7. 2 vezes 2 é 4 mais Y igual a 7. 4 está somando, vai para lá, diminuindo. 7 menos 4 dá 3. Exatamente. Então Y é 3. Agora você tem que saber o que você está achando. Já marca aí do lado, né? Aqui é o A1 e aqui é a razão, né? Eu boto o R. Tu bota o R. Eu boto o R. O cara tem que saber encontrar. Aqui é de quercente, mas é R de razão. Vamos lá. Vamos montar aqui, né, Renato? O primeiro termo seria quem? 2. O 2. Dá para ir no Hang-Hang, né? Vamos, vamos. É mais fácil. Não precisa usar fora. Fórmula, né? Pensa, pô, você tem o primeiro termo, a razão. E é pequeno. Ele quer o quinto termo, cara. O que é a razão? 3. É ir multiplicando por 3, né? Então, 2 vezes 3. 6. 6 vezes 3. 18. 18 vezes 3, 54? 54. Já estamos no quarto termo, ó. Aí. E agora, 54 vezes 3. Mas, afinal, 2. Só pode ser... 162. Que é...